Amadeus de Juazeiro do Norte, vim pagar uma promessa de agradecimento à Santa Perinha e uma promessa de um filho, uma neta minha, que estava suspeita de câncer na garganta, graças a Deus. Antes dos exames chegaram, eu me peguei com a Santa Benigra e fui louvado e agradecido. Não deu nada e graças a Deus tudo está bem. Então hoje eu vim pagar a promessa aqui à Santa e agradecer em nome de Deus. Amém.